Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje está batendo um papo comigo aqui o pesquisador Barra Indiana Jones Curitibano, Marco Juliano, que também é o escritor desse livro incrível que é a verdadeira Ilha do Tesouro. Isso mesmo, que vem do Piratas do Miro. Isso mesmo, é a história do último Capitão Pirata do século XIX, o Piratas do Miro. Ah, brigadão, cara. E agora você está estrista. Trouxe semana passada o documentário. Sim, foi baseado nessa história. Foi baseado nessa história. É o legado do Piratas do Miro. O legado do Piratas do Miro. E aí que tá, lançou semana passada. Não, como a gente está fazendo gravado, pode ser semana retrasada. Sim. Está aqui no link na descrição, mas termina esse papo para você. É sinopse. E aí você vai lá, conferiu o documentário que ele tá me falando que ficou incrível, mas ele vai detalhar aqui toda essa história do Piratas do Miro. A gente tá batendo um papo aqui, já tava incrível. Já tava emocionante. Cara, brigadão por que você esteja vindo aí. Antes da gente começar, tô falando um pouquinho demais, vamos falar do nosso patrocinador Master aqui, que é o Centro Europeu. Trinta anos aqui já no mercado e agora tá muito forte no digital, digital, no online. São aulas ao vivo, imersivas. Ah, mas é ruim que não... Não. Você consegue, para todo o Brasil, mesmo gastronomia, você sente que tá lá. Eu já vi e vale muito a pena. E são professores que vivem a prática. Não só lencionam. São professores que trabalham no mercado. Então, lá, aprender gastronomia com chefe de cozinha, que atua. Você vai aprender fotografia com fotógrafo, que atua com moda, com alguém que atua no mercado de moda. Então, link na descrição, QR Code na tela. Vai lá e fala do Curitiba Podcast, que o desconto é garantido. Agora sim, já paguei a conta. Claro. Agora vamos falar. Cara, primeiro, esse Indiana Jones. Indiana Jones, né? Primeiro eu percebi de você. Te conhecer um pouquinho antes da gente falar do Piratas do Miro. Cara, da onde veio essa paixão por... Por essa coisa de exploração, né, cara? Desde pequeno, né? Eu sempre fui, tipo assim, cara, apaixonado pelo Indiana Jones, né? Até o Jabel, claro. Sim, 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 né? Até uma coisa interessante que aconteceu, né? Eu fui escoteiro até, ajudei. Fui desde Lobinho, escoteiro sênior. Eu lembro que em 1989, eu fui com a minha patrulha de escotismo, a gente foi assistir a inauguração, a estreia do último do Indiana Jones, que era o último naquela época, que era o Indiana Jones e a Última Cruzada. Sim. E tô no cinema e, cara, e começa o filme, ele como escoteiro, cara. É ali, eu, nossa, foi um delírio. Falei, pô... Então, assim, eu sempre fui muito curioso, cara. Desde pequeno, gostei dessas coisas de livros de piratas, né? Ilha do Tesouro, tal. Gunis. Gunis, né? O Gunis é um clássico da década de 80, até. Ficou uma dica aí para os nossos telespectadores, né? Conhece Gunis? Você que é meninão? Gunis é um slot. É o clássico, né? Gunis, né? Então, eu sempre gostei muito dessas coisas de aventuras, tal. E daí, claro, eu me formei, eu sou até economista por formação, mas eu estudei, minha segunda faculdade foi jornalismo. E eu gostei muito da matéria de jornalismo investigativo. E ali eu comecei a investigar essa história, tudo, tal, tal, tal. E foi quando eu esbarrei numa lenda que tinha aqui em Curitiba, que era a lenda dos túneis subterrâneos no centro histórico da cidade. Você não teve essa lenda de túneis que cortavam o centro histórico, tudo. Tá só pra gente equalizar o papo? Eu sou paulista, moro aqui há seis anos. Então, tem coisas que pode ser que você mencione ou não tem ideia. Claro, mas é interessante até, Daniel, que essa lenda de túneis, ela também existe muito forte em São Paulo. Até eles estavam fazendo uma reforma ali na Praça da Sé e deles pegaram que tem o Mosteiro São Bento e eles encontraram uma conexão subterrânea. A igreja sempre teve essa conexão de conectar as igrejas com as casas religiosas. E aqui em Curitiba era a mesma coisa. Existia a lenda dos túneis que conectavam ali o centro histórico da cidade. E eu comecei a investigar isso nessa parte quando eu estava cursando jornalismo. Pô, que interessante essa pauta, túneis subterrâneos. Eu sempre tive essa coisa meio de aventureiro, tal, Indiana Jones. E fui vasculhando tanto que no ano de 2006 eu consegui encontrar uma conexão subterrânea em um antigo clube alemão que tem aqui no centro de Curitiba, que era o Clube Concórdia, que hoje é sede do clube curitibano. Era um clube que foi construído no ano de 1886. E no porão tinha uma passagem secreta e no porão lá do túnel, no clube tinha um túnel que se conectava com o imóvel do lado. Porque era um clube alemão e os alemães sempre tiveram essa estratégia subterrânea. Eles foram protagonistas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E ali eu vi que era verdade. Fiz imagens, estudo, fotos, até saiu na imprensa aqui em Curitiba, os túneis, tal. E eu comecei a vasculhar aqui na biblioteca pública, nos arquivos da Casa da Memória de Curitiba. E esbarrei, cara, em uma reportagem de 1972, aqui escrita pelo jornalista Cid de Stefani, que já é falecido, falando que existiam esses túneis, mas ele falava de uns túneis de uma região mais afastada do centro da cidade, que ficava aqui na região do Bosque Gutierrez, entre os bairros das Mercês e do Vista Alegre. E ele falava que esses túneis, tal, esses túneis do Bosque Gutierrez, e ele trazia um personagem novo nessa história. Ele falava que, inclusive, nesses túneis do Bosque Gutierrez, um pirata havia escondido um tesouro dentro desses túneis. Esse pirata com esse nome bizarro de Zumiro, né? Já até ganhei um adesivinho, já tá até aqui, ó. Esse aqui, ó, eu quero deixar forrado. Quem quiser trazer adesivo, eu gosto. Pô, que legal, que legal, Daniel. E daí, que essa história começou a pegar e eu me interessei por essa história. Falei, pô, que esquisito, na minha cidade, eles falavam desses túneis que existiam. Até é interessante que esses túneis que existiam no Bosque Gutierrez, ele era um túneis que, de acordo com as pesquisas, foram construídos pela Companhia de Jesus, pelos jesuítas, antes da expulsão deles no Brasil, há quase 300 anos atrás, né? Mais de 250 anos atrás. Isso, e exatamente aonde? Só pra me localizar. Fica ali. Fica na região do Bosque Gutierrez, ele tá localizado ali, na final da Rua Jacarezinho, é a fronteira entre os bairros das Mercês e do Pilarzinho. Ah, tá. É um bosque ali, foi doado, tudo ali. E existiu daí, até existia uma fonte d'água ali, e na região foi descoberto esses túneis subterrâneos. E depois, até com as pesquisas, eu descobrindo que quem construiu esses túneis foi a Companhia de Jesus, porque a Companhia de Jesus, os jesuítas, tiveram uma ocupação muito grande aqui no estado do Paraná, no litoral, no estado de Paranaguá. Isso em 1750 ali, há 250 anos atrás. Quase lá, quase lá. E os jesuítas, eles foram expulsos do Brasil em 1759. Até o Marquês de Pombal, o Vaticano confiscou todos os bens deles, começaram a acusar eles de bruxaria, até o último jesuíta foi queimado em praça pública, lá em Lisboa, em 1762. 1862, aquela perseguição, porque os jesuítos começaram a ficar muito ricos. Eles, além de serem padres, eles eram empresários. Então eles tinham terras, tinham fazendas, tinham escravos, mineravam ouro. E o Vaticano cresceu o olho, né? Eles falaram, opa, o turma tá ficando muito poderosa ali nas Américas. Fez uma bula pra pau, falou que eles falavam com o capeta, com o diabo, e começou a queimar todo mundo e expulsar eles, e confiscou todos os bens deles. Mas aqui no Paraná, eles eram muito ricos, até tem uma construção ali em Paranaguá, que hoje é o antigo colégio jesuíta, que é a sede do Museu Paranaense de Arqueologia. É uma construção colonial de quatro andares, é um prédio de aço. Vale a pena visitar quem estiver em Paranaguá e visitar esse museu de arqueologia da Universidade Federal do Paraná, que é o antigo colégio jesuíta. E os jesuítos subiam a serra aqui, passavam por Curitiba, iam até a região de Ponta Grossa, Castro. E bem aqui em Curitiba, eu acredito, por eles serem uma ordem que até quem fundou a Companhia de Jesus, o Santo Inácio de Loyola, ele era um soldado. Então eles sempre construíam as construções deles em lugares próximos à fonte d'água, lugar alto. Eles pegaram a região mais alta da cidade, que fica bem aqui no bairro das Mercês da Vista Alegre, e construíram uma caixa forte subterrânea, até que com quatro entradas, que se conectavam na sala central. Nossa, o Jean da Ardiones, saia espeto, saia espeto da cidade. Aquelas coisas de, pô, a caixa lá bolona, o cara correndo ali e tal. E daí, os jesuítos construíram, e até é interessante, porque eles foram expulsos do Brasil em 1759. Eu descobri um documento que sete anos antes, em 1752, subiu um carregamento de Paranaguá com uma tonelada e meia de ouro em doze mulas e desapareceu. E eu fico pensando, se os jesuítos construíram uma caixa forte aqui em Curitiba, até nessa região das Mercês, é até interessante, que ali o bairro das Mercês, a Nossa Senhora das Mercês é uma padroeira jesuíta. A igreja em Paranaguá, a igreja lá dos jesuítos é a Nossa Senhora das Mercês. Eles construíram essa caixa forte, até eu acredito que eles possam ter emparedado aqui em Curitiba, dentro dessas galerias, essa tonelada e meia de ouro. Então é possível que tenha um tesouro gigantesco aguardando aí. Nossa senhora, quem tá vendo aqui não tem boa ainda, ele já tá preparando a bomba. É coisa, pegar a picareta e vamos começar a quebrar. Claro que hoje, com a urbanização, com a construção, os túneis foram tampados, mas eu não consegui, na última das entradas, um professor de História e até de Arqueologia da Universidade Federal, o professor Keima Guiri Jr., ele entrou na década de 60 e tirou fotos dessa última entrada antes da prefeitura fechar. E daí até eu tenho essas fotos, essas coisas muito legais, essas imagens que realmente existiram. E daí, voltando, os jesuítos construíram essa coisa, depois foram expulsos do Brasil, mas essa reportagem que eu tive acesso, vasculhando na Casa da Memória, falava desses túneis das Mercês, dos jesuítas, tudo, mas falava, trazia essa figura nova, Daniel, de um pirata, até com esse nome bizarro de Zumiro, um pirata inglês, que veio se esconder em Curitiba e escondeu um tesouro dentro desses túneis também. Essa era a lenda urbana da cidade de Curitiba. Era uma, até então, uma lenda urbana. Que nem uma loira fantasma. E eu mesmo, apesar que eu, claro, uma mente científica pesquisando, eu sempre tive um pé atrás dessa história. Porque falava, cara, um pirata, ainda mais em inglês, com esse nome de Zumiro, e veio se esconder em Curitiba. É muito Disney, né? Disney total, aquela coisa. Eu achava mesmo, assim, na fantasia, eu achava, cara, um marinheiro veio se esconder aqui no século XIX, e o pessoal achou que ele era um pirata. Curitiba está distante, 130 quilômetros do oceano, aqui no primeiro planalto. Não fazia sentido. Não faz sentido, realmente. Era totalmente uma loira fantasma, essas coisas do banheiro, essas mitologias urbanas que tem. Mas era uma mitologia única da cidade de Curitiba. E eu achava interessante, até essa reportagem que esse jornalista, que escreveu em 1972, o Cid Stefani, ele trazia também informações diferentes. Ele fazia que o pirata, além de ter escondido uma parte do tesouro dele dentro desses túneis jesuítas, ele escondeu o tesouro dele numa ilha deserta no meio do oceano, a Ilha da Trindade. A Ilha da Trindade, um paralelo, ela está ali no estado do Espírito Santo, no paralelo do município de Vitória, mas está distante, 1.200 quilômetros da costa do Brasil. É o ponto mais a leste do território brasileiro. É o pico de uma cordilheira vulcânica, o pico de um vulcão, hoje. É uma ilha de 10 quilômetros quadrados, super difícil de aportar. É um vulcão extinto ali na Ilha da Trindade. E hoje é uma base da marinha lá, tem uns marinheiros, fica lá uns 40 marinheiros, tem uma estação de pesquisa também. Não dá para ir lá bancar o Indiana Jones com a marinha lá. Sim, a marinha tem que pedir autorização, tudo o negócio. Até isso daí eu acredito que foi um dos pontos que, digamos, preservou esse possível tesouro do pirata zumbido que está escondido na Ilha da Trindade. Que ainda não foi descoberto ainda. Mas eu vou narrar para fazer as aventuras que sucederam, né, do pessoal em busca disso. E o pirata, nessa reportagem, falava que o pirata escondeu esse tesouro na Ilha da Trindade. E também nessa reportagem falava que ocorreram expedições brasileiras no começo do século, em 1910, para a Ilha da Trindade. Só que não conseguiram encontrar nada lá na Ilha da Trindade. E inclusive essa reportagem lhe trazia coisas que existiam no tesouro. Saquinhos de joias, barris cheios de moedas de ouro. Mas eu achava aquilo uma grande fantasia. Eu tentei entrar em contato com o jornalista para perguntar de onde ele tirou aquelas informações. Eu lembro que eu me encontrei com ele. E o Cid de Stefani, quem conheceu ele, já é falecido. Ele era uma pessoa assim, muito assim, eu não falo fleumática, mas ele era muito explosivo. E eu lá conversando com ele e tudo. E quando eu mencionei o nome do pirata Zumiro, ele se transformou. Começou a me xingar. E eu, nossa, o senhor ficou bravo. Tempos depois, um amigo meu, jornalista, falou, Marcos, ele sofreu um bullying muito grande por causa dessa reportagem. Que falaram, Cid, onde você viu um pirata morar em Curitiba? Está bêbado e tal. E eu, pô, eu entendi a revolta do senhor lá comigo. Mas assim, eu achava também, isso era uma grande lenda urbana, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, eu tinha um carinho por ela, por causa que no Brasil, o Brasil não existe conexão com piratas. Piratas sempre estão mais lá no Hollywood, ou então na América do Norte, na Inglaterra, ali na Ilha de Tortuga, no Caribe. Pirata não tem no Brasil, no máximo, a gente tem alguns saques de corsários. O Thomas Cavendish saqueou Santos em 1591, James Lancaster ali em Pernambuco, tudo. Mas não tem nenhuma conexão de pirata. O que que faz ser um pirata? Um pirata, é o que é interessante. Até a turma muito confunde, digamos, pirata com corsário. O corsário, ele é um cara que tem a carta de curso. A carta de curso é uma autorização de um país para você saquear as nações inimigas. É como se fosse um pirata privado, o corsário. Então, digamos que o corsário inglês, ele tinha a autorização da rainha da Inglaterra para saquear a Espanha, Portugal, a França, e ele tinha que dar uma parte do saque para o país que deu a autorização para ele. Então, o corsário espanhol tinha a autorização da Espanha, um corsário francês. E o pirata, já não. O pirata não tem pátria. O pirata é um cigano ladrão dos mares. O cara rouba tudo. Até é interessante. O pirata só rouba, ou o corsário e o pirata, eles só saqueavam outras embarcações ou saqueavam cidades? Cidades também. Até os piratas, tem até um saque muito grande que eles fizeram aqui umas devastações. Foi no começo de 1500, não me engano, 1523, na ilha da Vila do Desterro, que era a antiga Florianópolis, que o pirata, que eles faziam? Eles paravam antes na cidade ali com o barquinho deles, até o pessoal via a bandeira pirata, se apavorava, e eles ficavam bebendo que nem alucinados. Mas rum, rum, pra ficar muito louco, entravam na cidade e devastavam a cidade inteira. Estupravam as mulheres, matavam todo mundo, era uma coisa apavorante. Que nem aquele seriado vikings, né? Que o pessoal entra detonando, os piratas faziam muito disso daí. Até existe um relato muito legal, que aqui o Paraná, que o estado do Paraná, ele é um estado muito pirata, né? Por causa que em 1719, um navio pirata francês afundou no nosso litoral aqui em Paranaguá, na barra da Ilha da Cotinga. Foi um navio bolorô. Até uma fala, né? Eles chamam o Capitão Labuse, o navio bolorô. Como é que foi? O navio bolorô parou ali na Ilha da Cotinga, isso em 1719. E o pessoal na ilha viu e ficou desesperado. Eles falaram, cara, os piratas vão invadir. Eles estão lá fazendo esquenta deles e vão descer a lenha. E eles foram pra capela e começaram a rezar ali, né? Pedindo auxílio a Deus. E aquela coisa, o tempo fechou e veio uma tempestade. E essa tempestade veio repentinamente, jogou o navio dos piratas nas pedras da Ilha da Cotinga e começou a afundar o navio. Inclusive, o navio foi e afundou, afundou na Ilha da Cotinga. Inclusive, até teve uma expedição em 1968. O pessoal foi lá com draga, dragou, tirou os canhões do navio, tirou o cachimbo, tirou algumas moedas de ouro. Mas o cofre com 250 quilos de ouro ainda tá lá embaixo na Ilha da Cotinga, em Paranaguá. Então, até a turma não conseguiu encontrar tudo. E tem relatos do pessoal na época falando, ó, o cofre tá lá ainda. Tem o governo português falando, ó, quem quiser pegar o cofre pode pegar uma parte do tesouro. E o cofre com 250 quilos nunca foi encontrado. Tá lá embaixo na Barra de Paranaguá, aqui no nosso litoral. Então, tem um navio, legitimamente, um navio pirata que foi e afundou ali. E daí tem, e daí essa conexão, né? E daí o pirata, né, do Zumiro, ser o capitão pirata e veio, né, de se esconder aqui essa lenda urbana. Mas eu comecei a vasculhar, né, essa coisa. E eu achava que era uma lenda urbana, mas eu achava sensacional Curitiba, aqui, ter essa mitologia. E daí eu resolvi, em 2013, escrever um livro infanto-juvenil sobre essa história, que até era As Aventuras do Pirata Zumiro. Que a lenda que a gente conhecia em Curitiba era que o Zumiro, ele era um oficial da Maria Britânica, que havia desertado e se tornado um pirata. E ele pegou a companheira dele, a cigana Hortência. Ele havia escondido uma parte do tesouro na Ilha da Trindade. E a outra parte ele veio a portar aqui em Curitiba, em Paranaguá, subiu a serra, veio pra Curitiba e escondeu a parte do tesouro dele dentro desses túneis jesuítas. Essa que era a lenda urbana de Curitiba. E você escreveu o livro a partir da lenda urbana, sem fatos nada. Sem fatos nada. Eu achava que era uma... É, porque eu ficava vendo que a criançada ficava muito feliz quando falava de pirata, até hoje, né? Sim, tá aí o Piratas do Caribe aí, que bombom. Jack Sparrow, né? Jack Sparrow. E a criançada, eu resolvi resgatar essa história sem documento nenhum. Eu falei, não, eu vou resgatar porque, cara, é uma história muito bonita. Fiz uma parceria com um desenhista, o Francis de Cristo, um grande ilustrador aqui de Curitiba. Fiz o livro e fiz o livro baseado nessa lenda, que era o Capitão William, né? Era até o nome dele. Mas era uma lenda urbana, que tinha cigana hortência, tudo. E eu escrevi o livro em 2014, entreguei pra ele também, ele ficou desenhando como foi uma autopublicação demorada. E em 2016, ali no final de 2016, ocorreu um ponto, digamos, de inflexão. Porque uns pesquisadores de São Paulo, que é o Janis Platum e o Sinclair Zonta Jr., eles publicaram um livro chamado Ilha Bela e o Tesouro da Trindade. E nesse livro, eles falavam, o Sinclair Zonta Jr., ele é um pesquisador muito grande, ele encontrou cartas pesquisando no banco de dados da Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A Hemeroteca, ele é um departamento dentro da biblioteca que cuida dos jornais. E a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ela criou uma ferramenta sensacional. Ela pegou todos os jornais do Brasil, desde 1808 em diante, digitalizou eles e disponibilizou pro público um programa, tipo um Google de jornal antigo brasileiro, O Sonho do Pesquisador. E esse cara, esse pesquisador, o Sinclair, ele encontrou, basculhando nesse banco de dados, cartas que foram publicadas no ano de 1896, no Rio de Janeiro, no Jornal do Brasil, por um cidadão inglês que alegava ter conhecido o Pirata Azumiro aqui em Curitiba no ano de 1880. e eu quando vi essas cartas, falei, calma aí, como é que tem aqui? A gente acendeu, o senhor, opa, peraí, peraí. O negócio era muito maior do que eu estava imaginando, não era uma lenda. E eu comecei a ver essas cartas, são oito cartas que traziam um conteúdo inacreditável. Inclusive, quem escreveu essas cartas foi um cidadão inglês chamado Edward Young. A história dele é interessante. Esse Edward Young, ele havia imigrado, isso em 1879, com o irmão dele, ali pra Santos. e sempre a comunidade inglesa no Brasil é muito forte ali em Santos, Rio de Janeiro e mais pro norte. Pro sul nunca teve uma comunidade inglesa, uma imigração inglesa forte. Ele migrou aqui em 1879 com o irmão dele, o irmão dele ficou trabalhando ali na estação de trem em Santos e ele resolveu, era jovem, tinha 20 anos de idade, queria fazer fortuna. Ele veio aqui pro Paraná, pra Curitiba, isso em 1879. Curitiba tinha 14 mil habitantes e nós tínhamos uma imigração muito forte nessa época de italianos, poloneses, alemães, ucranianos, nunca teve imigração inglesa em Curitiba forte. E ele veio trabalhar em fazenda de erva mate, que nessa época nós estávamos passando o Paraná pelo ciclo da produção de erva mate. E tinha várias fazendas aqui em Curitiba e o transporte de erva mate era feito pela Estrada da Graciosa, que era uma estrada que saía de Curitiba e se conectava com as cidades de Antonina, os portos de Paranaguá, que de erva mate era distribuída pros outros países, exportada. E bem na saída dessa Estrada da Graciosa, ela começava hoje onde é o atual Shopping Miller ali da cidade, ali na Cândido Abreu, e ia embora ali pro Bacacheri ou Gerasto Gatner, tudo. E bem nessa saída em uma das colônias que era a região hoje do bairro do Bacacheri, antigamente era chamado de Colônia Argelina, existia uma parada de tropeiros, que era uma hostalagem que é até chamada de Casa do Burro Brabo, por causa da ferocidade dos burros, dos viajantes que paravam lá. E essa casa do Burro Brabo, ela era também um salum, ela servia bebidas, hospedagem, era tipo um salum norte-americano. E também era um bordel, foi o primeiro bordel da cidade de Curitiba. Nossa! Era um lugar de confusão ali e tal. E o inglês resolve um dia sair pra se divertir nessa Casa do Burro Brabo, ele com 20 anos, solteiro, muitos imigrantes na região, ele sai pra se divertir na Casa do Burro Brabo e comenta com o dono que ele era inglês, que ele tava encantado com a cidade de Curitiba, isso em 1879. E ele fala, pô, que cidade bonita e tal. E o dono comenta com ele, ah, você é inglês? Mas você sabia que aqui em Curitiba mora um velho inglês escondido no meio do mato há mais de 40 anos? E o cara, o gurizão, dizia, como mora um velho inglês escondido aqui no meio do mato? Cara, é, um velho que, até as poucas vezes que ele frequentou aqui a Casa do Burro Brabo, ele se comportou feito um cavaleiro. E o gurizão, pô, mas como que um velho inglês não tem imigração? Como é que eu acho esse velho inglês? O cara, ó, meio-dia cavalgando, seu cavalo vai encontrar o casebre do velho do mato, que era assim que ele era chamado em Curitiba. O velho inglês que morava escondido no meio do mato, assim, um ermitão. E o gurizão fala, cara, vou visitar esse velho do mato, né, pra conhecer o mínimo, acontece, eu trocar umas palavras no meu idioma. Ah, sim. E ele vai lá, pega o cavalo dele, lá numa quarta-feira, encontra lá o casebre do velho do mato, escondido no meio do mato, bate na porta, sai um senhor de 80 anos, blá, 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 falando perfeito, falando inglês com ele. E ele foi curioso, que tem esse velho, até ele fica amigo desse velho, e ele pergunta, o que que o Lorde inglês tá fazendo escondido no sul do Brasil, cara? Ele falou, esse velho tem algum segredo, ele falava. E o velho não contava nada na vida dele, mas desenvolve uma amizade com ele. E passa-se um ano dessa amizade, o velho visita ele, ele visita o velho, mas o velho, por favor. O velho morando sozinho. Sozinho ali e tal, o velho só tinha como companheira uma escrava, interessante, que servia a ele ali. E daí ele fica esquisito, mas daí, passa-se um ano de amizade, e daí ele comenta com o velho, e fala, ó, agora eu recebi uma carta da minha família, vou voltar pra Inglaterra, e o velho fala pra ele, então, Edward, eu vou contar a minha história inteira pra você, mas você vai jurar pra mim que não vai contar pra ninguém essa história enquanto eu for vivo. E naquela época, existia o juramento, a palavra, né? Era no fio do bigode ali e tal. E daí, ele começa a contar essa história, ele falou, ó, realmente, eu sou um pirata, meu nome é Zumiro, eu tô escondido aqui. Ele fala que ele nasceu na cidade de Cork, que era o sul da Irlanda, parte do Reino Unido na época, nasceu em 1798, até ele ia fazer 82 anos, ele vinha, os pais dele eram pessoas muito ricas, donas de grandes propriedades, e por ser de família muito rica, ele foi enviado pra estudar na escola de Eton College. Eton College é a escola mais tradicional do Reino Unido, criada em 1440 pelo rei Henrique IV. Para não me dar para os telespectadores, os netos da rainha, os príncipes Harry Williams, estudaram em Eton College. Só era histocracia, só que tinha sangue azul. E ele fala que após estudar em Eton College, ele entrou para a Academia Naval e se tornou um oficial da Marinha Britânica aos 25 anos. Só que ele era muito orgulhoso por ser de sangue nobre, ele era muito soberbo. E ele falou que ele estava uma época ali nas ilhas Bermuda, no Mar do Caribe, ali ao lado da Flórida, e ele teve um desentendimento com outro oficial. Ele brigou com outro oficial e nessa briga, acidentalmente, ele matou o cara. Ele sabia que ele ia pegar um processo de corte marcial, ele ia ser enforcado, ele escolhe desertar. E daí ele fala, ele vai ali no porto da Flórida e ele toma uma atitude desastrosa, ele entra como imediato em um navio negreiro. Isso por volta de 1824, 1823. E nessa época, o tráfico de escravos e a pirataria andavam de mãos dadas. E ele fala que oito meses depois, ele se torna o comandante do navio, até o navio dele é o Flinkscud, e ele faz um mutim. Matam o capitão do navio, matam metade da tripulação que era a favor do capitão, ele abandona o nome verdadeiro dele, adota esse nome de guerra de Zumiro, as teias e a bandeira preta e o detalhe, ele começa a falar que era um pirata grego. Olha a malandragem dele, por isso que o nome Zumiro não é inglês. E ele veio para o Atlântico Sul. E aqui no Atlântico Sul, ele conhece outros piratas, daí ele faz uma amizade e logo ele se torna líder dos bandos dos piratas e ele faz um pacto com outros dois piratas. Um pirata espanhol chamado José Sancho e um pirata russo que ele não sabia o nome, mas eles apelidaram de Zarolho porque esse pirata russo levou um golpe de espada na cara e ficou cego de um olho, com uma cicatriz sinistra. Então era o Zumiro, ele, o Zarolho, esse russo e o José Sancho. E eles escolhem uma ilha no meio do oceano para ser o banco pirata deles, o depósito dos frutos dos roubos, a ilha da Trindade. E daí ele comenta, ó, o José Sancho, a marinha espanhola, afundou o navio dele em 1829 e o Zarolho foi capturado pelos espanhóis, foi levado para Cuba, para Havana e o bando inteiro foi enforcado. E eu sou o último pirata. Até ele comenta daí, deu em inglês, fala para ele, mas como é que você veio parar em Curitiba? Ele fala bem assim, 19 dias após eu ter feito o último depósito na ilha da Trindade, eu fui capturado por um navio de guerra inglês no meio do oceano. E aquelas coincidências do destino, o comandante do navio chamado Henry Keppel era colega dele do tempo da academia naval, eles eram brothers. Até eu conheci a família dele e tudo. Quando esse Henry Keppel reconheceu quem era o pirata, no começo ele ficou transtornado e falou, cara, você vai morrer enforcado, você é um traidor. Mas depois, mais calmo, no outro dia, ele chamou o Zumiro para a cabine dele e falou, cara, me revolta, vê quem você é e eu não vou ser teu carrasco porque eu conheço você, conheço tua família, nós nadávamos juntos no TAMIS a tudo. O que eu vou fazer? Vou manobrar agora aqui na costa sul do Brasil e daí eu vou simular a tua fuga. E você vai jurar para mim que você vai subir o continente, vai ganhar o sertão do Brasil, o interior do continente, vai morar longe da civilização e nunca mais vai voltar a ser um pirata. Porque teu bando inteiro vai ser enforcado. Ele jura, inclusive ele dá 50 livros para o Zumiro não morrer de fome e ele tira 4 livros pequenos que tinha ali na biblioteca da cabine e fala, para você ter o que ler até o fim dos teus dias. E diz que o Zumiro simula a fuga, 9 dias depois o Zumiro sobe a serra e chega aqui em Curitiba. Isso em 1829, cara, Curitiba tinha 3 mil habitantes, era uma vila. E o Zumiro fica escondido aqui numa região da cidade, afastada, 50 anos depois, vem na porta dele bater a porta desse jovem inglês, o Edward. E ele conta essa história para o Edward, inclusive ele fala, o tesouro está lá na ilha porque os outros piratas morreram. E está lá e ele entrega para o Edward um roteiro, ele resolve escrever um roteiro de como encontrar o tesouro. Ele escreve, o tesouro está na ilha da trindade, ele escreve um roteiro completo e entrega para o Edward. E ele pede o juramento, não torne essa história pública enquanto eu for vivo, porque eu jurei para o outro cara lá que eu jamais ia revelar nada. Depois que tiver notícias da minha morte, está livre do juramento, pode fazer o que quiser. Ele entrega, até ele assina lá em 10 de maio de 1880, ele entrega o roteiro do tesouro. E o Edward se despede dele, volta para a Inglaterra, passa-se um tempo, o Edward volta para o Brasil, mas esse Edward Young nunca mais volta para Curitiba. E daí nós avançamos 16 anos para o ano de 1896, o Edward está casado com quatro filhos, com 36 anos, até ele havia esquecido essa história do pirata. Ele falava, cara, conheci um velho meio maluco lá em Curitiba que me contou uma história bizarra, ele não botava muita fé. E aí quando ele vê, ele abre lá um dia um jornal, que é o Gazeta de Notícias de 30 de março de 1896, que traz uma reportagem que até foi escrita por um ex-consul português que morou lá na Inglaterra, e essa reportagem do Gazeta de Notícias fala de expedições da Inglaterra para a Ilha da Trindade em busca de um tesouro pirata, que um pirata russo com uma cicatriz no rosto foi capturado pelos espanhóis, foi levado para Havana, esse pirata russo fugiu e o bando inteiro foi enforcado. E esse pirata russo foi morrer na Índia em 1850 e antes de morrer entregou o mapa do tesouro escondido na Ilha da Trindade. E os ingleses de posse desse mapa fizeram três expedições para a Ilha da Trindade. Mas olha que interessante, os piratas escolheram uma baía na Baía Sudoeste, lá um morro na Baía Sudoeste da Ilha da Trindade, eles pegaram ao lado do Pão de Açúcar, eles escavaram uma gruta no morro e lá porque a Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica, então ela está sujeita muito em desmoronamentos. Eles cavaram essa gruta, esconderam todo o tesouro dentro da gruta e teve um desmoronamento e desmoronou um morro em cima do local do tesouro. Então essas expedições inglesas eles ficam cavando com pá. A primeira os caras ficam uma semana, a segunda três semanas, a última expedição inglesa em 1889 eles ficam três meses. Só que caiu tanta terra que tipo duas mil toneladas que tem que levar trator para tirar lá. Os caras, os ingleses não conseguem encontrar o tesouro. E esse cara escreve essa reportagem contando essa história. E quando o Edward vê, ele fala, caramba, esse é o pirata russo Zarolio que o Zumiro achou que havia morrido em Havana e foi sobreviver. O que ele faz imediatamente? Isso em 1896. Ele manda um telegrama para Curitiba e pergunta, cadê o velho inglês que morava no meio do mato? E falam para ele, o velho morreu há seis ou sete anos atrás. Ele lembra do juramento, ele, opa, o Zumiro falou que ele não podia tornar público que ele estivesse vivo. Até ele tenta fazer uma reunião com o Edward Young, que a capital do Brasil naquela época era o Rio de Janeiro. Ele se reúne com o presidente de Prudente de Moraes e conta a história que ele conheceu um pirata no interior do Brasil, que ele cria ajuda do governo brasileiro. O pessoal dá risada na cara de um mês e fala, pô, conheceu um pirata aqui no Brasil? Não. Ele tem uma ideia de escrever essas cartas ao Jornal do Brasil, só que ele bota um pseudônimo, ele bota as iniciais J.F, Bastos, ele oculta, ele fala que conheceu um pirata no norte do Paraná, ele não bota dados ali de Curitiba, mas ele escreve oito cartas. E na última carta, ele fala que ele está com o roteiro do Tesouro, até ele bota cifras, ele fala naquela época que vale oito milhões de libras, isso em 1880 ele recebeu o roteiro, até um parênteses, né? Eu fui atualizar esse valor hoje pelo banco, a calculadora do Banco da Inglaterra, oito milhões de libras em 1880, hoje vale 950 milhões de libras, que vale um bilhão e meio de dólares, quase, sete bilhões de reais por baixo, que está na Ilha da Trindade. É, surreal, né? E daí o inglês fica louco, ele escreve essas oito cartas, escreve a última carta e fala que ele está com o roteiro do Tesouro, que ele quer sócios para montar uma expedição para ir para a Ilha da Trindade. Um mês após ele escrever a última carta, ladrões tentam entrar na casa dele para roubar o roteiro do Tesouro e na confusão dão um tiro nele no peito dele e o inglês morre. E daí, ele desaparece, cara, ninguém mais sabe de nada, os ladrões não encontram o roteiro do Tesouro, tudo, desaparece. Daí, a gente avança 14 anos, nós vamos para o ano de 1910, o sobrinho dele, na cidade de Lorena em São Paulo, mexendo nas coisas do tio que foi assassinado, encontra as cartas que ele escreveu e vê toda a história e encontra o roteiro do Tesouro do Pirata. Eles falam, caramba, estou aqui o roteiro. Eles resolvem organizar realmente uma expedição brasileira para ir para a Ilha da Trindade e fazem. Em 1910, fazem duas expedições brasileiras para a Ilha da Trindade, daí não conseguem encontrar nada porque a Ilha da Trindade é complicada de aportá-la na ilha, que é uma ponta de um vulcão, as ondas batem com muita fúria nas costas, na costa. E como é uma ilha vulcânica, teve muitos desmoronamentos que apagaram lá os marcos do roteiro do Tesouro. Mas mesmo assim, eles fazem duas expedições brasileiras em 1910 mais duas em 1911 e não encontram nada, mas a história começa a sair bombando na imprensa tudo. Daí em 1912, chega em Curitiba essa história do Tesouro Pirata, até o Jornal da República bota uma manchete é o tesouro da Ilha da Trindade e uma revelação. O pirata Zumiro habitou Curitiba e aqui escreveu o roteiro do Tesouro. E daí o pessoal aqui em Curitiba em 1912 ficou surpreso e falou nossa, o velho inglês era um pirata, tudo. E o velho morava onde? Morava ali na região do Pilarzinho, ali na região do Bosque Gutierrez e tal. E daí que a população ficou sabendo que o Zumiro não contou pra ninguém. Ele só contou aqui mesmo, né? E ele morreu ali há 6 ou 7 anos atrás, em 1896. E daí o pessoal ficou sabendo a história, todo mundo, tá, tá, tá. E daí que o pessoal começou a ver onde que esse velho inglês morava. Ele morava realmente perto aqui da região dos túneis do Bosque Gutierrez. Daí o pessoal então o tesouro do pirata não tá na Ilha da Trindade. Ele escondeu dentro dos túneis que o pirata Zumiro morava ali. Dali que vem além do negócio. Daí, mas não encontrou nada na Ilha da Trindade. Daí a história desaparece na mídia de volta. E daí nós avançamos pro ano de 1926. Ocorre uma museu, uma expedição norte-americana do Museu de Cleveland, lá de História Natural de Cleveland, em Ohio. Faz uma expedição lá, o curador da que conhecia um cara na marinha que contou a história do Zumiro, tudo do Zarolho. Ele vai pra Ilha da Trindade, mas também sem mapa, sem roteiro, não consegue encontrar nada. A história desaparece da imprensa. E daí nós avançamos pro ano de 1939, em pleno início da Segunda Guerra Mundial. Essa história começa a voltar de volta à tona. Porque um tenente da marinha encontra nos arquivos do avô dele, essas coisas das expedições brasileiras. Só que daí o pessoal começa meio que delirar. Eles começam a imaginar não, eram três piratas, então eles formavam uma trindade. Então não é a Ilha da Trindade que o tesouro tá escondido, é outra ilha do litoral brasileiro. Eles começam a achar que era a Ilha de Governador, depois a Ilha de Guanabaeira e Guanabara, a Ilha de Coqueiros, mas nunca encontrando nada. E daí os repórteres ficam sabendo dessa história das expedições, eles mandam até um repórter pra cidade de Lorena, lá em São Paulo, pra entrevistar esse sobrinho que fez a primeira expedição brasileira em 1910, que era o professor Frederico da Silva Ramos. E o professor Frederico recebe o repórter e conta toda a história. Inclusive o professor Frederico, ele entrega o roteiro do tesouro, eu falo, publique, o roteiro do tesouro é publicado no jornal na íntegra, em 1939. Só que em 1939, essa história tava roubando, foi ali em agosto, a Segunda Guerra tava pra explodir. O Hitler, as manchetes eram pô, Hitler invade Tchecoslováquia, invade Áustria, anexa a Polônia. E aqui rolando uma história do tesouro, meio que passou uma cortina de fumaça, ninguém prestou atenção. Mas aí a história veio e bombou. E daí ocorreu uma coisa, depois que a Segunda Guerra Mundial explodiu ali em setembro de 1939, essa história ainda bombou um pouco, daí em 1940, com a Segunda Guerra bombando ali o continente europeu, ou esses tenentes da marinha vasculhando nos arquivos do avô dele, eles encontram o mapa do tesouro. Sabe aquele mapa que o pirata russo entregou na Índia em 1950? Tava de posse dos ingleses? Depois esse mapa foi pra marinha inglesa e a marinha inglesa entregou pra marinha brasileira. E tava lá. E não é que eles encontram o mapa do tesouro e eles publicam no jornal no dia 16 de janeiro de 1940, sai o mapa do tesouro e é bem interessante que o mapa... 40 e? 40, 1940. E daí sai o mapa do tesouro, tá lá escrito lá e o contorno ali era Trindade, o nome Trindade e do lado as iniciais ZZJS. E o interessante é que o pirata russo que entregou esse mapa ninguém sabia o nome dele. E o Zulmiro aqui em Curitiba falou que eram os três piratas. O Zulmiro, o Zaroni e o José Sancho as iniciais do mapa. E bem na Bahia Sudoeste ali tá a palavra Treasure, onde teve desmoronamento. E um detalhe, o Zulmiro até lhe conta uma coisa que eles enganaram esse outro pirata russo, o José Sancho. Era pirata passando a perna nem pirata. Igual filme, né? Igual filme, né? Igual filme do Zulmiro. Ele vai ver assim que o José Sancho e o Zulmiro, eles escolheram outro depósito no interior da ilha, que era o depósito mais rico. Era chamado de Aburra, que Aburra é cofre, até em espanhol. Eles lá na Aburra colocaram as moedas de ouro, os saquinhos com joia, tudo. E na Bahia Sudoeste, que era esse outro depósito que o pirata russo conhecia, estavam as obras de arte, para barras de prata. Até um detalhe interessante. Esse tesouro dessas obras de arte que estão na Ilha da Trindade, eles vieram do saque que em 1821, na Revolução Peruana, os esponhadores estavam sendo expulsos do Peru. Então, eles pegaram todo o tesouro da Catedral de Lima. Nessa época, Lima era uma das áreas mais ricas do mundo, grande parte do ouro inca. Eles pegaram todo o tesouro da Catedral de Lima, as estátuas em ouro maciço, candelabros, tudo ali, os objetos litúrgicos, e pegaram a parte do tesouro do Forte Real São Felipe e botaram no navio. E esse navio iria para a Espanha em um comboio. Quando ele atingiu aqui o Atlântico Sul, o bando pirata lá dos Umiro e dos Aroli capturaram esse navio e esconderam na Ilha da Trindade. E os Umiro falam no roteiro que na Bahia do Sul estão lá os depósitos, as obras de arte de valor artístico incalculável. Só um candelabro desses da Catedral de Lima de um metro e meio já vale quase 500 milhões de dólares, é surreal. Mas os Umiro comentam isso aqui. E daí, é publicado o mapa na Segunda Guerra Mundial, o mapa do tesouro e o roteiro. Mas como estava explodindo a Segunda Guerra Mundial, essa história passa batido, né? Porque estava o Hitler detonando o mundo inteiro pegando fogo e ali, aqui no Brasil, sendo publicada a história de um tesouro pirata com essas coisas. E daí a história desaparece da imprensa. Daí em 1972, esse jornalista aqui de Curitiba resolve resgatar, ele conta essa história, só que ele não tinha fontes nem nada e ninguém acredita nada. E eu peguei todas essas documentações que eu estava vasculhando na Hemeroteca Digital, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e vi que era verdadeira essa história. E até, quando eu publiquei esse livro Infanto e Juvenil que estava no prelo para publicar, eu pedi para o desenhista, falei, calma aí, inclua mais dois desenhos, inclua os três piratas lá, os Zulmiros, o Zulmiros, na Ilha da Trindade, fazendo um mapa e inclua um desenho aqui em Curitiba, o Edward Young conhecendo o Zulmiros, o Zulmiros entregando o roteiro do tesouro. E eu publiquei esse livro em 2019, que é As Aventuras do Pirata Zulmiros, um livro grande, e hoje está esgotado, foi uma autopublicação, um livro Infanto e Juvenil, 23 por 30, com os desenhos lindos. E o que acontece? A história veio à tona de volta, começaram a ser reportagens na imprensa, tudo, e o diretor do Museu Paranaense aqui em Curitiba me falou, Marcos, venha dar uma palestra no museu para mostrar a tua pesquisa para os historiadores aqui. E eu fui lá, e eu transcrevi as cartas, transcrevi as reportagens, e dei a palestra e entreguei para o pessoal. Só que o pessoal olhou para mim lá e não acreditou. E até agora eu faço um parênteses, bancando a Diogo do Diabo, é complicado realmente acreditar em história de Tesouro Pirata no século XX, mas o pessoal até brincando que eles me chamaram de charlatão, e aquilo meio que mexeu com meus brilhos. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer um livro novo para provar essa história, para mostrar para eles que a história é verdadeira, que é o A Verdadeira Ilha do Tesouro, as Crônicas do Pirata Zulmiro. E quando eu estava escrevendo esse livro... Esse aqui é um livro muito do que você acabou de me contar. A história dele está inteira e resumida. e uma coisa interessante desse livro, quando eu estava escrevendo ele, Daniel... Cara, isso daria um filme... Aliás, daria tipo Bras do Cariba, daria três, quatro filmes. Não, fazer um marco, porque você vê que existem tantas histórias que envolvem, que você consegue contar a sua história do Pirata Russo Zarolho, a história do Zulmiro, a história desse Edward. E uma coisa interessante desse livro, quando eu estava escrevendo ele, e daí eu comecei a vasculhar, eu vasculhei nos jornais, vasculhei tudo, e daí eu lembro que as cartas, eu estava com as cartas, que era o material mais próximo da verdade, e eu lembro que em 1896, o Edward Young falou, quando ele ficou sabendo da história das expedições inglesas, do Pirata Russo, ele mandou um telegrama para Curitiba e falaram para ele, cadê o velho inglês que morava no meio do mato? E falaram para ele, ó, o velho morreu há seis ou sete anos atrás. Então, 1896, menos seis ou sete anos, dava a janela de 1889 ou 1890. E daí eu comecei a vasculhar os cemitérios aqui de Curitiba. E de forma coincidentemente, o Departamento de Arquivo Público, ele escaneou o livro do cemitério municipal São Francisco de Paula, que é o maior cemitério de Curitiba, o mais antigo. E eu pedi para eles, vocês não têm um livro aí de 1889? 1889, para eu dar uma olhada, eles, Marcos, está aqui. Você foi atrás mesmo. Não, vasculhando, aquela coisa de, tipo, detetive. E eu comecei a vasculhar, cara, e eu peguei o livro, até eu lembro que eu peguei esse livro no dia 25 de julho de 2018, era uma quarta-feira. E na quarta-feira, no dia 27, ia ter um eclipse com lua de sangue. Era todo mundo, né? Pô, eclipse, essas coisas, esse portal dimensional, tal. E eu falei, cara, eu vou deixar para ver o livro do cemitério no dia do eclipse, para fazer a magia, tal. E daí, nesse dia, até Curitiba, uma coisa interessante, Curitiba sempre está nublado, ele nunca conspira com esses eventos astrológicos. Nesse dia, conspirou. Pô, a lua ficou vermelhona, meia lua, foi aquela coisa bonita. Eu vi a lua lá, beleza, entrei lá, abri o livro do cemitério no computador, até acendi uma vela, rezei o Pai Nosso, fez toda a magia ali. E comecei a ver nome por nome, né? E vendo ali os nomes tudo certinho, página por página, pau, pau. Quando eu chego na página 31 do livro, eu encontro ali João Francisco Inglês, morto com a idade de 90 anos, branco, em 24 de agosto de 1889. Deu caramba, o único inglês do livro inteiro. Deu caramba, eu lembrei das iniciais que o Edward assinou, em 1896, nossa, em 1896, o Edward Yann, quando ele assinou aquelas cartas, ele botou as iniciais J.F. E eu lembrava, João Francisco uma homenagem ao pirata. Daí eu falei, cara, é o pirata Azul Miro, o João Francisco Inglês, o único inglês com 90 anos. E as idades batendo. E daí eu comecei a vasculhar, deixa eu ver onde esse cara morava, né? O João Francisco Inglês. Encontrei um jornal de 1921 falando que ele morava no Pilarzinho, exatamente na região vizinha dos túneis. E ali eu fiquei vendo que o João Francisco Inglês era o nome que o pirata Azul Miro usava em Curitiba. E até é interessante, ele usou um sobrenome inglês com Z, era um adjetivo pátrio, ele não botou o sobrenome verdadeiro. É como se eu chamasse João Português, o Heinz o Alemão, ele era um velho inglês, era inglês. E eu fiquei vendo, cara, João Francisco é o cara, fica com aquela coisa, eu falei, pô, a história é verdadeira mesmo, o pirata Azul Miro e tal. E daí eu lembrava que o pirata Azul Miro, ele falava assim, nasci no ano de 1798 na cidade de Cork e fui enviado para estudar em Eton College. E eu comecei a pensar, será que o nome dele, João Francisco, poderia ser o nome verdadeiro dele em inglês, que seria a tradução John Francis? E eu falei, pô, e fui em cima de Eton College, e cara, e também de forma aquelas coisas coincidências, o Eton College escaneou o livro de alunos. E Eton College é um internato que você entra para meninos que você entra aos 13 anos de idade. Então, se ele nasceu em 1798, ele só poderia ter entrado em Eton no ano de 1811. Fui em cima de Eton College, quero lista de alunos de 1811, tal, 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 fiz o download lá de dar um link. Cara, comecei a vasculhar e eu atrás de um John Francis que nasceu em Cork, ou um John ou um Francis. No final da lista, eu encontro um Francis que nasceu em Cork, deu Francis Roder, deu um ponto de interrogação e um registro assim, morto há muito tempo, de forma ilustosca. Eu fui ver, deixa eu ver a família Roder, fui ver, a família é riquíssima, dona do sul do Hernando inteiro, o cara nasceu em um castelo. Eu, caramba! Dele falava que meus pais eram muito ricos. Eu falei, deixa eu ver se a família Roder tem ligação com a marinha real inglesa. Peguei os livros do dominantado britânico, encontrei 10 membros da família Roder, capitães, tenentes, eu, meu Deus, é o cara! Eu fiquei vendo que o nome dele é John Francis Roder. Então, o John Francis Roder que nasceu em Cork e tudo, que veio morrer aqui em Curitiba com o nome de João Francisco Inglês, é o capitão pirata Azulmiro, cara. E eu peguei toda essa descoberta. Cara, que animal! Que incrível! Que incrível! E eu peguei toda essa documentação, o cara mostrei pro conso britânico aqui no Paraná, o Adam Patterson, no começo até interessante, que ele olhou pra mim e falou, Marcos, pirata, né? O cara ficou até esquisito. Mas aí como eu comecei a mostrar a história e mostrando a documentação, ele falou, Marcos, tua descoberta é extraordinária. Até ouso dizer, ele falou, Marcos, você é uma das maiores descobertas da pirataria, porque ele gostava muito de pirata. Ele falou, cara, os livros de história falam que o último capitão pirata do mundo, ele foi enforcado e no ano de 1835 em Boston, nos Estados Unidos, um pirata espanhol chamado Dom Pedro Gilberto. Ele falou, quanto a descoberta, cara, o último capitão pirata do mundo veio morrer em Curitiba, no sul do Brasil, em 1889, com 90 anos. E daí, cara, eu mostrei pra ele e tal. Então ele falou, Marcos, eu falei, tô publicando um novo livro, quero, né? Tudo. Ele te dou apoio, depois que você publicar, traduz esse novo livro, que nós temos que lançar na Inglaterra isso daí. Em 2019, ali, em julho de 2019, a história começou a bombar, cara, e daí uma coisa interessante aconteceu. Um professor de história de Joinville, que hoje é um grande amigo meu, que é o professor Rafael José Nogueira, o cara é um perdigueiro, ele mexe em arquivos antigos, assim, pra ler aquelas letrinhas, Daniel, é um desespero, né? E o cara, baseado nas minhas pesquisas, ele encontrou a certidão de óbito religiosa do pirata, da igreja matriz de Curitiba. Tá lá, João Francisco Inglês, da Inglaterra, morto com 90 anos. E um detalhe, viúvo de Rita Detal. E eu falei, caramba! Isso que eu ia perguntar se ele não tinha criado um vínculo. E daí tava lá viúvo de Rita Detal, porque um detalhe, no livro do cemitério, no arquivo lá, tava escrito que ele tava viúvo, mas não falava nada de mulher. E nesse registro da igreja tava viúvo de Rita Detal. E esse professor falou, Marcos, tem alguma conexão com escravo nessa história? Porque geralmente nessa época ali, eles não tinham sobrenome, na maioria escravos que eles registravam Detal, Detal. Eu falei, professor Rafael, o Zumiro fala que logo após chegar em Curitiba, ele pegou uma jovem escrava pra ser a serva dele. Ele falou, nossa, daí nós fomos vasculhar a Rita, era escrava, ele casou com a Rita, até ele libertou a Rita. Nós encontramos, ela morreu cinco anos antes dele, como africana livre. Você vê a história, né? O pirata chegou aqui, pegou uma escrava, libertou alforriou ela, casou com ela. E daí um mês depois, o professor Rafael vasculhando nos registros do cartório da antiga colônia argelina, ele encontra a certidão de óbito civil do pirata, que fala, casado com Rita Detal, João Francisco Inglês, deixou quatro filhos na cidade, Joaquim José Maria e a Ana Inglês. Deu caramba! E isso me assustou, porque quando eu encontrei o nome de João Francisco Inglês, eu fui ver, tinha várias pessoas na região metropolitana de Curitiba, interior do Paraná, com sobrenome inglês com Z, que é inglês com Z, né? E eu, pá! E daí eu fiquei vendo, meu Deus, que o pirata deixou descendentes. E aí foi aquela coisa, até eu publiquei uma nova edição, que a primeira edição esgotou, essa nova edição foi revisada com esses novos documentos descobertos, e daí eu mostrei pra prefeitura de Curitiba, que a prefeitura falou, Marcos, vamos oficializar essa história. E fizemos uma cerimônia no dia 15 de outubro de 2019, ali no Memorial da Cidade, no Largo da Ordem, no centro aqui da cidade, me vestiram como pirata, vieram as crianças ali nas escolas municipais, e foi muito legal que, logo depois que saiu essa oficialização, um jornal aqui de Curitiba, ali a jornalista do jornal Tribuna, ela teve uma ideia muito legal, ela falou, Marcos, vamos fazer uma reportagem contando essa história, mas vamos botar um box aqui na reportagem falando assim, você tem o sobrenome inglês? Se você tiver o sobrenome inglês, entre em contato com a gente que nós botamos você em contato com o pesquisador. E pai, o que é ideia, tá? Dois dias depois, ela me liga. Marcos ligou um cara, um tal de Adriano inglês, que diz que tem informações dessa história. Eu liguei para esse Adriano, me expliquei, ele falou, Marcos, realmente, o Joaquim inglês é meu bisavô. Liga para minha tia que mora em Campo Morão, a dona Isaíra inglês, ela tem mais informações para tirar dessa história, ela é a que mais conhece. E eu liguei para a dona Isaíra lá de noite, até antes da conversa, falei, dona Isaíra, quem fala é o pesquisador Marcos Juliano, o Adriano me passou seu contato. Falei, dona Isaíra, para começar nossa história, nossa conversa, você conhece alguma coisa de pirata? Ela, não, Marcos, não sei de nada de pirata. Eu falei, então me conte que o Adriano falou que o Joaquim inglês é bisavô de vocês. Você sabe alguma coisa do pai do Joaquim? Olha a história que a senhora Isaíra me contou. Marcos, o que eu sei é que o pai do Joaquim, ele matou por acidente alguém na Marinha Real Britânica, fugiu para não ser enforcado, a Serra, veio se esconder em Curitiba e adotou outro nome, o sobrenome inglês não é o verdadeiro. Eu falei, dona Isaíra, é a mesma história que o Zumiro conta nas cartas, que ele matou um oficial nas bermudas, tudo, só que ele não contou para a família que era um pirata. Eu falei, vocês são descendentes, eles são os tataranetos do pirata Zumiro. Eu falei, caramba, até eu brinquei, você tem sangue pirata correndo nas veias, que é o último capitão pirata. E daquela coisa começou a crescer, cara, toda a história, tudo mais. Eu mostrei, dei graças à publicação. Por favor, imagine. Fora que são herdeiros dos milionários. Sim, é do Roder, a família Roder. Opa, eu quero ser pedigree. É interessante que a família, algum deles, falaram, Marcos, vem cá, nós temos direito a alguma coisa. Eu comentei com eles, falei, ó, a família Roder, nessa época, ela era muito rica, em 1600, 1600, 1800, mas daí, começo, final de 1800, começo de 1900, o pessoal começou a vender os terrenos, tudo, hoje eles não são tão ricos como eram antigamente, mas são descendentes os Roder ali, originais. E é até interessante que eu tenho lá umas fotos antigas da família Roder, eles têm, né, tudo, e você bota a foto, eles têm até uma foto do Joaquim inglês, que hoje nós não temos foto do Pirata Zumiro, mas tem uma das fotos de um dos filhos do pirata, e você vê a foto dele, pô, o cara, o barbudão, alto, ele tinha 1,90m, tudo, e você bota a família Roder com esse Joaquim, são parecidíssimos, assim, os traços, tudo. E daí, cara, a história começou a crescer, eu publiquei o livro, deu, o cônsul chegou pra mim, em 2009, Marcos, publique em inglês, eu traduzi o livro, né, ficou Real Treasure Island, The Chronicles of Pirates Zumiro, e publicamos, eu publiquei já em e-book na Amazon, e claro, 2020 ia ser o ano que ia dar aquela explosão, daí veio a pandemia, né, Daniel, e tu, parou tudo. Mas ao mesmo tempo, um grande diretor aqui de Curitiba, um documentarista chamado Estevan Silveira, ele me procurou e falou, Marcos, eu tô com um projeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura Municipal de fazer um documentário sobre a história do pirata, e eu quero fazer baseado todo no teu livro. E nós começamos a gravar em 2020 o documentário, em 2021, e nós publicamos, o Campo Morão foi lançado agora semana passada, que é o legado do pirata Zumiro, e o legal, que nós fomos pra Campo Morão, gravamos com os tataranetos do pirata, fomos pra Santos, outra coisa interessante ocorreu. Quando eu publiquei o livro, Daniel, saiu reportagens na imprensa, tudo, isso é até uma matéria na UOL, e daí passou três dias, eu recebi um contato pelo Facebook, ó Marcos, eu sou aqui a Carla Young, eu sou bisneta do Edward Young, que ficou amigo do pirata, deu, caramba, e daí eu fiquei amigo de toda a família Young, eles realmente confirmaram, ó, nosso bisavô foi assassinado, ele ficou amigo do pirata mesmo, até me mandaram vários documentos, tudo, e nós filmamos, fomos pra Santos, filmamos com ele, com o pessoal lá, com o seu Newton Young, seu N. Young, tem, em 91 e 8, tem quase 80 anos, eles confirmando a história, e daí outra coisa, aquelas coisas, parece coisa de Indiana Jones, Daniel, que aconteceu agora, que foi o último. em 2021, outra pessoa aqui, da ramo da família Young, entrou em contato comigo, que foi a Renata, falou Marcos, eu também sou bisneta do Edward, só que nós não carregamos mais o sobrenome Young, né, porque o sobrenome se passa pros membros masculinos, né, a mulher não herda, mas ele falou, inclusive meu pai, que hoje é o Edson Sim Valente, ele tem um caderno de anotações da época muito antigo, eu falei, nossa, me deixa ver esse caderno, eu fui lá e tive um contato com o seu Edson, ele mostrou o caderno, e parece que eles cadernos de Indiana Jones, com anotações com jornais, e tinham cartas, de 1896, nesse caderno, do Edward Young, pra um tal chamado, um cara chamado José Vieira Bastos, e eles falando do tesouro, das publicações, daquelas cartas, no Jornal do Brasil, no ano de 1896, e daí eu lembrei que esse Vieira Bastos, ele era um suspeito na época, de ter cometido o assassinato, até a polícia tratava, porque ele era um grande amigo da família lá, que quando o cara foi assassinado, ele desapareceu, até a polícia botou ele de Alcateia, que eles falam, botou de Alcateia, o termo técnico da época, encontraram o Vieira, pegaram o depoimento dele, mas ele não contou nada do tesouro, e o nome dele era José Vieira Bastos, e eu comecei a vasculhar nos jornais na época, esse José Vieira Bastos, e descobri que o cara era um ladrão na época, ele era um gatuno, dava, aplicava copos do conto do vigário, ele que tentou roubar o roteiro do tesouro, e acabou por matar o cara, e até saiu uma reportagem grande nos jornais, no UOL, aqui na tribuna, pesquisador, desvenda, assassinato, ocorrido há 125 anos atrás, tal, eu mostrei até para um amigo meu, que é o delegado daqui da homicídios, aqui da delegacia, o Tito Barrichello, já veio aqui, o Tito é um querido, já veio aqui, eu lembro que ele falou, e a esposa dele, a delegada Tatiana, falou, Marcos, se você tivesse os documentos, na época esse cara estava preso, porque naquela época se prendia por muito menos, até ele falou, faz tempo que eu vejo assassinatos serem resolvidos, com um hiato de 20, 30 anos, mas 125 anos, bateu o Heber, ele falou, que legal, eu livo para ele, tudo certinho, e daí a história começou a crescer, e deu uma coisa muito legal, graças a publicação do meu livro, eu fui convidado para fazer parte do Instituto Histórico Geográfico do Paraná, que é a maior honraria para um pesquisador paranaense, um historiador, você é o membro mais jovem, e claro que os senhores ficaram alucinados com essa história do tesouro, e agora, até minha filiação vai ser agora em maio, e na sequência agora em junho, nós estamos organizando uma reunião com a Marinha Brasileira, para organizar uma futura expedição para a Ilha da Trindade, daqui a 5 anos. Ai, que irado! E a Ilha da Trindade, né, pô, ela mais lhe é vulcânica ali, e claro, que eu jamais compartilharia... a gente tem que virar outro documentário, não, gravar tudo isso de Poka Island, né, aham, até interessante, quem se interessou muito por essa história, foi o pessoal do History Channel, que eles falaram para mim, Marcos, não venda para ninguém, antes de mostrar para a gente, porque agora o documentário, ele saiu, até esse documentário, eu fico brincando, que esse documentário que foi publicado, está muito legal, os telespectadores podem assistir, vai ter o link ali, ele está com 53 minutos, e claro, que a gente fez com poucos recursos, mas a série, a história é tão grande, tão cheia de arcos, que o projeto nosso, é apresentar para o History Channel, que a gente vai fazer, três anos de temporada, e o quarto ano, a expedição, porque a expedição vai ser organizada, para 2026, e tudo um processo, e também pintou uma outra oportunidade, olha que interessante, Daniel, porque todo mundo que fala para mim, chega e fala, porra Marcos, eu quero ir nessa expedição, e quem não queria ir em uma expedição pirata, e daí claro, que eu já me antecipei aqui no Brasil, e eu abri uma empresa, eu montei a Piratas Umir, o licenciamento de marcas, e registrei a marca do pirata, em todas as classes, comida, bebida, refrigerante, vestuário, e videogame também, agora minha garrafa é licenciada, estou aliciado, estou aliciado, e vê o que acontece, minha sócia em 2019, ela foi para o Vale do Silício, e ela teve um contato muito grande, com umas empresas produtoras de videogame, até um pessoal lá da Ubisoft, que fez Assassin's Creed e tudo, e a ideia é essa, a Marinha dando autorização, a gente imagina que agora, nosso trâmite vai começar no meio do ano, segundo semestre, a Marinha vai autorizar, porque o projeto nosso, nós vamos ir para a Ilha da Trindade em 2026, vamos doar uma estação de pesquisa, totalmente nova para a ilha lá, vamos escanear ela inteira, o que encontrar vai para os museus, o tesouro inteiro vai para os museus, então uma estação ganha-ganha, mas uma estação de pesquisa dessas, vai custar uma faixa de 40, de 50 milhões de reais, uma expedição dessas, vai ser quase 100 milhões de reais, então o que nós vamos fazer, fora fechar essa parceria, com um grande canal a cabo, que nem o History Channel, que eles tem o Mistério de Okina, tudo, nós vamos fazer esse projeto, que as pessoas perguntam para mim, Marcos, eu quero ir nessa expedição, então o que nós vamos fazer, dando ok, nós temos lá, um contato muito grande com a empresa, nós vamos fazer um videogame, do Pirata Azumiro, e esse game do Pirata Azumiro, nós vamos esconder, 5 Golden Tickets, dentro do game, que nem a fantástica fábrica de chocolate, daí o cara vai lá, o cara zera o game, destrava o modo caça ao tesouro, em algum dos mundos, duas fases, está escondido um convite, o cara encontrou, vem para a expedição, tal, e deu os caras do videogame, da empresa, que irado, que irado, isso aí cara, muito bom, o cara da opção, os caras enlouqueceram, meu Deus, porque hoje em dia, você joga o game, se zera o videogame, zerou, foi sensacional, agora não, vai ter uma caça ao tesouro virtual, e vão ser a todas as fases, baseadas na minha pesquisa, e olha que legal, aqui o pessoal aqui do Brasil, então vai ter as fases do Brasil, vai ter a fase do Rio de Janeiro, e principalmente a fase de Curitiba 1880, na qual nós vamos renderizar a cidade, com os mapas da época, você vai andar por Curitiba naquela época, imagine que coisa extraordinária, né, e fora que essa coisa de tesouro pirata, cara, que a galera vai enlouquecer, quando se der os golden tickets, então a gente imagina aqui, para produzir um game desses, vão ser três anos de produção, um ano antes da expedição, sai o videogame, está o mundo inteiro enlouquecendo, aquela coisa, os golden tickets, e agora o livro, a gente vai começar agora, a tradução do Mandarim, um amigo meu mora em Pequim, e falou, Marcos, os caras são loucos, porra, se torne pirata aqui, e aqui o mercado chinês é... É grandinho, é louco, né, é uma coisa absurda, então agora, mas também o livro em inglês, vai começar agora a ser publicado, porque esse documentário, o Legado do Pirata Zumiro, ele foi traduzido inteiro, legendado, The Legacy of the Pirate Zumiro, e agora, na última semana de maio, nós vamos exibir-lo, no Consulado Geral em São Paulo, na sede do consulado, que é um prédio inteiro, lá é um com a quadra inteira, e é a sede da BBC, e a BBC quer fazer uma grande reportagem, lá na Inglaterra, com documentário, tudo, daí a gente imagina, até o consulou, Marcos, os ingleses gostam muito, das pesquisas, histórias, dão muito valor, e você vai escolher em documentos, de 200 anos, aqui de Eaton College, e até tem uma coisa interessante, dessa história, Daniel, e assim, você vê, não é uma história, quem está nos assistindo, falou, cara, isso é digno de cinema, claro que é, e assim, e a gente tem em contato, o pessoal da Netflix, e a gente se interessado, o Netflix, pelo amor de Deus, tipo assim, olha só o tamanho da envergadura da história, cara, isso aí dá uma série, oito temporadas, uma coisa de você contar tudo, três, quatro filmes, foda, eu fico brincando assim, que dá pra ser tipo, aquele Senhor dos Anéis, você conta três, quatro filmes, um arco gigante, né, gigante, então, a gente imagina, essa coisa crescendo, principalmente, está entrando, o negócio, tudo, entrando, a parada, o negócio crescendo, então vai ser a coisa, vai virar filme, vai virar game, tem a futura expedição, aqui mesmo em Curitiba, a prefeitura vai tratar, eles vão fazer uma reforma, no bosque Gutierrez, que é um bosque da região, vai se transformar no bosque do pirata Zumiro, com a trilha do tesouro, até a gente conseguir uma parceria, com o consulado britânico, eles vão, eles tem um container, que tem os depósitos da Marinha Real, com várias coisas, e eles vão pegar um container, e botar canhão, âncora, e vão mandar pra cá, pra gente botar no bosque, então o Zumiro, ele vai virar um ativo cultural, na cidade de Curitiba, e eu imagino, o negócio vai crescer ainda mais, com toda essa exposição, tudo, o documentário saindo na Inglaterra, tudo, nossa, vai ser aquela coisa assim, que jamais eu imaginaria, cara, que o último capitão pirata do mundo, veio se esconder aqui em Curitiba, no sul do Brasil, há 190 anos, e ele era o líder, que escondeu o maior tesouro pirata do mundo, cara, o capitão pirata Zumiro. Cara, que impressionante, né? Eu nem falei, quanto tempo temos aí? 55 minutos, eu só fiquei aqui, eu vou deixar crianças, cara, muito louco, cara. E vocês vão ver agora, o negócio, o documentário, até, se eles espectadores assistirem, ele tá, cara, se a gente exibiu lá na Cinemateca, a galera foi um delírio, eu tô recebendo muito feedback, de pessoas falando, Marcos, historiadores, tudo, e agora o legal, porque eu lancei esse livro em 2019, e esse livro eu trago no final dele, os documentos do Zumiro, mostra que a história é verdadeira, mas muitos historiadores chegaram pra mim, e falaram, Marcos, onde você tirou que o pessoal foi pra ele da Trindade, na primeira expedição, na segunda, tudo, e o que eu fiz agora, eu peguei a pandemia, né, e eu, até tem vários documentos no final dele, é sensacional assim, a história, tem até o... E tá vendo em qualquer livraria. vocês digitar na internet, ali tudo, até aí, ó, essa é a foto do desmoronamento, um professor amigo, lá na ilha, olha lá embaixo, ele tá apontando, cara, ele tá longe pra burro, tem mais de duas mil toneladas, 1.100 km da costa, 1.100 km da costa, lá o tesouro, de barco hoje, hoje, de barco hoje dá uns 4 dias, 5 dias de barco pra chegar lá, ele vai aportar nela, é difícil pra burro e tal, mas assim, mas quando fizer essa expedição, vai ter que levar um... Vai ser aquelas expedições tipo Jurassic Park, navio, helicóptero, quando ele botar uns caterpillar, uns trator lá dentro, e tem tecnologia hoje, a LiDAR, que é mistura de laser com radar, que ele escaneia o solo inteiro, cara, esse foi o inglês que conheceu o Zumiro que foi assassinado, o Edward Young, cara, é inacreditável, mas é uma coisa interessante que aconteceu, porque no final do livro, eu boto os documentos do Zumiro, a certidão ali, da igreja matriz, tudo, mas muitos historiadores, o cara que capturou o Zumiro, o Henry Kepp, que soltou ele, os historiadores falaram, Marcos, mas e as informações? E o que eu fiz? Agora na pandemia, eu escrevi um novo livro, que se chama O Tesouro Pirata da Ilha da Trindade, que é a história documentada do maior tesouro pirata do mundo, está com 500 páginas, é um calhamaço com toda a minha pesquisa, todos os jornais transcritos, mapas, documentos, digamos que assim, é o checkmate da minha nossa história, esse livro já me abriu porta, e já foi mostrando o documentário e tudo mais, e esse livro, e uma coisa interessante desse livro, quando eu estava escrevendo ele, o filho do meu amigo de 8 anos, falou, Tio Juliano, eu quero ler teu livro, então eu procurei escrever esse livro em um português muito simples, e esse livro agora entrou na matriz curricular do quinto ano de todas as escolas municipais de Curitiba, até a prefeitura agora, está comprando agora, legal, né? Comprando todos os meus livros, tudo mais, tal, então você vê, essa história é inacreditável, simplesmente, é a maior história de Tesouro Pirata, e também inspirou os grandes clássicos da nossa literatura. Você sabe que esse livro não sai daqui mais, né? Não, isso é pra vocês, faço questão, eu quero que vocês leiam esse livro, aí, vocês vão ver que os detalhes dele, o legal é, ou seja, ou assistiu o documentário e leu o livro, ou você leu o livro e assistiu o documentário, porque é insano, e olha só uma coisa legal pra contar pros telespectadores, Daniel, é, os maiores clássicos da nossa literatura sobre tesouros e pirata, O Conde do Monte Cristo, em 1844, é baseado nesse tesouro que foi escondido na Ilha Deserta no meio do oceano, o livro A Ilha do Tesouro, que é o maior clássico também sobre tesouros e piratas, a primeira página do livro é um pirata com uma grande cicatriz no rosto que morre contra um mapa de um tesouro que é a história do pirata azarolho, o Peter Pan, de 1904, ele saiu em 1904 pelo James Matthew Barry, o Capitão Gancho, estudou em Eton College, mas é um pirata de ficção, o Zumiro é um verdadeiro Capitão Gancho, e mais próxima, a gente, o Gunis, o Willi Caolho é o pirata azarolho que entrega o mapa do tesouro, então todas as referências, o líder do bando veio se esconder em Curitiba a 190 anos atrás. Esquece de me marcar, vou depois marcar ele também, como é que você tratou o arroba? Arroba no Instagram da Marcos Juliano 77. Marca ele também, não, mas vamos conversando ele vai tirando, para a gente encerrar, eu preciso fazer uma pergunta. Claro, por favor. E aí eu inclusive vivi esses dias no TikTok, estou viciado no TikTok. Aí, cara, a questão do tapa-olho. O tapa-olho. Eu vou falar que eu venho no TikTok, eu vi no TikTok que o tapa-olho não é porque tinha ferida no olho, machucava o olho, mas eles usavam, usavam muito aquela luneta. A luneta. A luneta era para mudar o ângulo focal ali. O ângulo focal, a luz, porque o olho eu usava aqui, eu não sei, era mais ou menos isso. o que eles falam desse tapa-olho? Até hoje, o pessoal não tem um consenso, são três coisas. Essa parte da luneta que você falou, de você ter um olho treinado, um olho para pegar ali. Eles falam também outra, que a pessoa eles usavam um olho mais escuro para ter acostumado que você entra no convés do navio, a luminosidade é menor. Então, você já tem um olho acostumado com a escuridão, você já consegue ver melhor lá dentro. E tem a outra parte que ocorria muito, que assim, todo combate naval, quando tinha com tudo, voava muita ferpa, que é tudo madeira. Então, ali voava ferpa caramba e ferpa vazava o olho. Então, eles usavam assim, até tem lá, os piratas, eles tinham o código dos piratas, os piratas é interessante, eles tinham uma lei da pirataria, tudo certinho. Cara, muito igual ao filme, cara. E eles falam assim, que você, como é que é, você indenizava a pessoa, se a pessoa perdia uma perna, tudo, e existe lá a indenização se a pessoa perde um olho. Porque como era madeira, qualquer buraco, qualquer bala que entrava, as ferpas estilhaçavam e voava a ferpa no olho. E daí os caras indenizavam, se você perdesse um olho, você tinha direito a tanto por cento, tal, tal, tal. Então, o tapa olho tem essas três coisas e tem essa parte que eles falavam que na verdade eles entravam. Mas quem trouxe essa figura do tapa olho foi até esse livro do Robert Louis Stevenson que ele pegou o pirata, caracterizou. Que até a gente criou a logomarca do Zumiro e eu fiz questão de botar no tapa olho que é o símbolo pirata. Sim, é assim. O cara é o pirata ali, tal. Tem que ter. Mas, assim, é outra coisa de pirata, pirata exerce essa fascínio desde criança. Até eu fico brincando que são dois assuntos que mexem com as crianças. Pirata e dinossauro. Só que chega ali na adolescência, muita gente abandona a dinossauro. Mas pirata continua até igual. É de mal, né? Porque todo mundo tem, assim, digamos, um pirata dentro de si, aquela contravenção de querer quebrar as regras. Você vê. E lá os senhores, lá, até esses dias eu recebi um feedback que foi muito legal. No mesmo dia, um adolescente que até estuda num colégio aqui de 10 anos entrou em contato e falou Marcos, eu li teu livro quatro vezes, que legal. E no mesmo dia um senhor de 81 anos, mesma coisa. Marcos, eu ganhei teu livro de Natal. Li, tô apaixonado. Quis fazer uma referência a você escrever. Eu falei, cara, eu recebi, então esse livro aqui, ele abarca dos 8 aos 80 anos, cara. É sensacional. Sensacional. É uma coisa. E eu tenho certeza que vai virar filme isso daí. Nossa, certeza. A história é incrível, né? Certeza, certeza. Cara, muito bom. Não, só que foi um show, cara. Fala que eu nem trabalhei, eu só fiquei aqui que nem a criatura. Você cortou pra mim, eu devia tacar a cara assim. Fica, né? Fica apaixonado, né? Cara, sensacional. Agora que você viu aqui, já tem a mega sinopse, vai assistir agora, agora. Já vai, não vai assistir outro episódio do Curitiba Podcast. Vai assistir o documentário, terminando essa gravação, chegando em casa, eu vou assistir. Cara, vale a atenção. Eu vou ler o livro, e eu nem sou muito de ler, mas vou ler esse livro, eu vou ler. Porra, vale a pena. Cara, parabéns pelo teu trabalho, que genial, cara. Quando a gente conversou pelo Instagram, eu falei, cara, esse papo tem que rolar, vai ser muito legal. Estou extremamente agradecido. Cara, brigadão mesmo. Se gostou, está curtindo, inscreva no canal, eu nunca peço no começo, mas eu vou começar a pedir. Se inscreve, dá aquele like, que o algoritmo entende que você está curtindo o vídeo aqui, e aí vai crescendo o nosso canal aqui e vamos trazendo gente que nem ele aqui para fazer essa força para Curitiba. Boa, que legal. Fechou? Então tá bom, gente. Valeu!